Estava com os vereadores Delano Santiago e Cleitinho. Delano já se pronunciou, Cleitinho ainda vai falar, mas será alguém com tema sobre a questão do adiviniscou, a questão do dia gratuito. E o Delano falou uma coisa que muita gente está querendo falar. Fala aí, Delano, repete. A gente falou, vou falar agora em breves palavras, que é o segundo. O parque de exposição é explorado por uma pessoa que é dona de uma festa particular. A gente tem plena noção disso, nós vivendo um país que pisa no mundo, é um país capitalista e essa festa, então, ela é, entre aspas, vendita a uma pessoa. Então nós falamos o seguinte, essa festa começou há mais de 15 dias, nós já tivemos eventos, o último agora, com sucesso, o prazo rural, mas é um evento caro, para a gente que tem dinheiro, nós não vamos lá nem para você. Que está em casa, não tem, 30, 40, mais 6, como nós sabemos, mais 5 árvores, mais 50 centavos no banheiro, se você tomar cerveja, tem um xixi, se você assistir no humor, se é preso por um atentado ocultor, se você não entrar no parque de exposição, com um comitê, você não pode, não é um problema. Então você tem que entrar com dinheiro para gastar lá. Por que nós levantamos a questão? É o seguinte, é um apego ao controle da festa. Você usa de novos, nós agradecemos, precisamos disso, nós estamos com pessoas com a sua cabeça. Mas eu queria te fazer um apego. Não é o legislativo o problema de não entrar no domingo, não é a promotoria, não é a prefeitura, não, é o problema do senhor mesmo. Tenha caridade e compaixão para o ministro de Vinópolis. São 220 mil pessoas que vão oferecer a essa festa muito dinheiro há 15 dias atrás, um sucesso, e agora nós temos quarta, quinta, sexta, sábado. Ou por que não dá para a Divinópolis o seu presente? Qual vai ser o presente que o senhor vai dar para a Divinópolis? Então eu estou pedindo aqui em nome do Legislativo, em nome do Executivo, em nome do Judiciário, presentei-nos, presentei-nos, dê o nosso presente, dê um tapa de luva na ordem dos advogados, aqui de Vinópolis, que quer o benefício, mas também quer o benefício de Vinópolis. Nos presentei lá já, nos dê um presente, dê a entrada no domingo. Eram essas minhas palavras. Continuando, agora nós vamos falar com o Freitinho. Freitinho, qual é a sua opinião sobre essa questão do que esse dia era grátis? Primeiro, só reforçar as palavras da Delano, que é, meu pensamento do Delano é o mesmo. Eu só acho o seguinte, já se for 20 anos que a Prefeitura ajudou a ordem dos advogados, né? Então eu acho que hoje 80 mil, que estão falando, 100 mil, 200 mil, pelo tanto que a Prefeitura hoje eu gosto, eu acho que é muito pouco. Eu acho que se não, adianta eu ficar falando que foi ou Prefeitura, ou que a Prefeitura não dá nas costas com a população, não. Eu acho que sim, eu só vou mostrar o que é verdadeiro, o que o verdadeiro vereador tem que fazer, fiscalizar o dinheiro público. E o que eu tenho que falar aqui, que aqui é o Delano, que aqui não tem nada contra a festa. Pelo contrário, a gente sempre vai na festa, a gente sempre vai cantar na festa, e eu desejo todo sucesso do mundo na festa. Eu só acho que em um momento que a nossa cidade está passando de calamidade, não se pode investir 220 mil em duas horas de show. Eu acho que a população merece muito mais que duas horas de show no domingo. A população merece 365 dias de dignidade, e é isso que eu, como doutor Delano, e outros vereadores, e o PP, vão estar sempre lutando pela cidade para isso. Não é nada contra o PP, é simplesmente quando eles falaram, que para nós aqui é um absurdo. Mas quanto sucesso do mundo para a festa, e quem sabe, com a população do presidente sindicato, e ele dar esse dia de graça para a população. Já que tem 30 anos que nós, e que a prefeitura sempre ajudou, estará trabalhando exatamente. Está aí, então, o recado dos dois vereadores, que eu também reforço, que virajar Logueiras, e sensibilize, e banque esse show para a população. É isso, gente. É isso aí. E tem uma nova festa, de vocês que estão conectando, realmente se sintam conectados. E acho que eu, geral, do Delano, vou dar um feliz aniversário para a cidade, né, que agora a gente está chegando, quinta-feira, é toda a felicidade do mundo para a nossa cidade, uma cidade mesmo.